Oi pessoal, essa semana a gente vai responder três dúvidas muito comuns em relação à cirurgia mais realizada no mundo para a glaucoma, a trabeculectomia. A primeira pergunta é, qualquer tipo de glaucoma pode se beneficiar com a execução dessa cirurgia, com a realização dessa cirurgia? A resposta é sim, de uma forma geral, sim. Porém, não é todo paciente com glaucoma que tem que se submeter a uma cirurgia como essa, uma cirurgia para controle dessa doença. Porque o glaucoma, na maior parte das vezes, se controla muito bem com tratamento clínico, à base de colírios. A gente também possui lasers e outros tipos de tratamentos um pouco menos invasivos, que podem dar um ótimo resultado e controlar definitivamente essa doença. Mas, aqueles pacientes que possuem glaucoma, que já usam vários colírios, que já foram submetidos a alguns tipos de tratamento menos invasivos, e ainda assim, o glaucoma continua evoluindo, nesses casos, é uma excelente indicação essa cirurgia. Porque é uma cirurgia segura, de longa duração o seu efeito, de custo relativamente baixo, e que pode sim ser útil para qualquer tipo de glaucoma.